No último sábado, um caminhão carregado de brita caiu na ponte sobre o rio Chavantim. A nossa equipe entrou em contato com o presidente do consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Norte Araguaia e também prefeito de Vila Rica. Abimael Borges fala das providências. Essa manutenção mais leve do dia a dia acaba ficando a cargo das prefeituras. Quando tem uma intervenção maior, a gente, como consórcio, como representante do Estado, acaba tomando providência. De imediato, já determinei para o nosso encarregado de manutenção, nosso encarregado dessas obras, e de imediato para lá. Hoje mesmo, ele já vai estar lá vistoriando, olhando o que precisa para nós providenciar material pessoal para nós recuperar aquela ponte. O projeto ali é de uma ponte de concreto, mas até que isso não aconteça, vamos estar recuperando de madeira, mas de imediato nós vamos começar a recuperação daquela ponte ali. O encarregado foi lá ver agora, fazer o levantamento, ver a questão de madeira, tem algumas dificuldades de madeira, mas aquela ponte vai ser recuperada. A ponte sobre o rio Chavantim fica na MT 412, uma estrada importante para a região norte-araguaia, que liga os municípios de Porto Alegre do Norte e Luciara. A região está em franco desenvolvimento, que tem vários moradores, tanto no turismo, quanto no agronegócio. Desde o último sábado, dia 5, a ponte está interditada. O gerente de manutenção e máquina do consórcio fez uma visita em loco, junto com a pessoa responsável que irá fazer os reparos da ponte. A nossa equipe acompanhou. Enquanto consórcio, o nosso prefeito Abimael Borges, hoje é o presidente do consórcio do Norte-Araguai, do CIDESA, pediu para que a gente viesse até o local, também atendendo o prefeito Daniel, que também nos pediu, para a gente fazer uma avaliação, juntamente aqui com o Beto, que fez a avaliação da ponte, e para a gente estar reestabelecendo aqui, o mais rápido possível, o trânsito aqui na MT 412. Pela altura dessa ponte, é bem complicada, é difícil não balançar. Às vezes a pessoa fala balança, mas ponte de madeira, elas balançam mesmo. Mas assim, a boa parte dessa madeira foi colocada há pouco tempo. Então, essa parte superior aqui da madeira está boa. Então, o certo é a gente fazer o que for necessário para ela ficar boa. Então, o Beto fez a avaliação. Então, aquilo que ele determinar, que a gente precisa fazer para trafegar com segurança, a gente vai fazer para poder atender melhor aqui a 412 e os usuários dela, e também não ter aí problema, uma reincidência do que aconteceu. Nós vamos estar conversando agora, já imediato, já com o Beto, para a gente dar andamento o mais rápido possível. Então, como eu disse, o consórcio é uma extensão do estado na região e a ordem que a gente tem aí é da gente fazer o mais rápido que puder. E aí